Palestra hoje, com os caras que controlam o PIB do Brasil. Uma parada intensa, eu tava nervoso. Consegui passar uma visão diferente sobre... Sobre economia de criadores, tipo Crater Economy. E foi um bagulho foda, mano. Eu era o cara mais jovem na sala. Um monte de cara tipo CEO, os caras tem milhões e milhões e milhões e milhões pra investir. Os caras são os caras que, tipo, controlam muita empresa, muita startup, muita coisa foda no Brasil. Então, ele teve um lado business aí diferente, sabe? Caralho, Mac, o que forra é essa aqui? Slash Azul. Ficou me trolando. Isso. Não sei até essa. Tá bom, velho. Não me grava não, velho, que eu tô gordo. Tá saudável, mano. Tá comendo.